Um cara... Que merda é essa? Merda! Acho que é isso Parece um trabalho para Eudin Não, pera, deixa eu ir nos outros Descobriu de onde vinha? Ah, droga Que horror! É perigoso! O que acontece se um de nós parar numa cama aqui? Você quer passar por uma cirurgia do lado de um balde de bosta? Vamos voltar lá Nossa, que sacanagem O que será que tinha lá? Vamos confirmar Isso é isso mesmo Não, teria sido mais legal se eu fizer isso Nossa, agora apareceu os caras no mato Será que eles estão ligados? Será que eles estão ligados? Estudante de medicina autodidata Olha só Olha as câmeras É, teria que ser a câmera pelo Carinha ali né Só que eu ferrei tudo Puta sacanagem Puta sacanagem Não vai Tá bom Carinha ali Carinha ali Carinha ali Ah, droga Ele não vai poder subir né Beleza Carinha ali Olha as câmeras dessa porra Carinha ali Como assim me achou? Como assim me achou? Eu ferrei tudo Tô falando velho Olha mais um Tá lá em cima mesmo? Tá lá em cima? Não Tcham Matei todos cara Ah, eu tô usando a bateria né Eu nem lembro mais Eu devo estar Calma cara Nossa, parece que o cara tá bem em cima de mim Eu acho que ele tá velho Não Não Estranho Ah, ele tá lá fora? Será? Deve estar Estranho Calma Tcham 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 Merda O que está acontecendo? Beleza Um desses caras Deve ser Alex Javorski Estranho Como assim um desses Eu matei todo mundo É, vamos lá em cima Tem que estar em algum lugar Acho que posso ter colocado esse cara aqui Parece trabalho meu Isso não é bom Perguntas demais caso esses caras apareçam no hospital É claro que eles têm um lugar assim Cara, que mala esse cara Que mala Eles não podem estar todos mortos Eles estão todos mortos Que mala, eu vou matar esse cara Palaço Que chato Trair, explodir Não sei não Ué Nem sinal dele Droga Tenho que continuar olhando Vai ver Eu fui em todas as salas Alex Javorski Alex Javorski Alex Não, por favor, não Tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem Eu vim tirar você daqui Aqueles doentes Deus Eles ficavam me espetando Opa, opa, opa Opa, opa, opa Você precisa se acalmar, cara Tranquilo Se eu conseguir desconectar você Você acha que pode? Não sinto minhas pernas Certo Diga aos policiais que um dos chefes deles levou um tiro Depressa com isso Não posso estar aqui quando a polícia chegar Então se souber alguma coisa sobre Bloom Um nome Qualquer coisa Eu estava seguindo o tesoureiro de Bloom Ele se chama Jack Finally Nunca cheguei perto do chefe Mas Jack Promete que vai machucar aqueles desgraçados Você espera até eles chegarem perto E mira na cara Entendeu? Você consegue Preciso encontrar aquele filho da puta Vamos usar o nosso amiguinho Ai cara A polícia chegou Andem, andem Merda Estou prestes a entrar no tiroteio Mas pode ser a distração que eu preciso para dar o fora daqui Aqui é a polícia Saiam da casa agora Larguem minhas armas ou vamos abrir fogo Filho da puta Filho da puta Eu vou para cá Eu vou para cá Avisamos o suspeito Em perseguição Os suspeitos são no local São os velhos Eu vou onde você esteja Você... Ah droga Cadê esse cara? Nossa, mas eu não consigo enxergar os caras Será que eu tenho a habilidade de tordoar o helicóptero? Vamos testar Vamos testar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Todas as unidades Solicando-se com o Chael O suspeito está fugindo Fugiu da polícia Fogo vai incendi Fogo vai incendi Você precisa entrar no tiroteio Mas pode ser a distração que eu preciso para dar o fora daqui Aqui é a polícia Saiam da casa agora Larguem as armas ou vamos abrir fogo Não foi a melhor área Não foi um robô vindo por aqui Vou mandar o helicóptero Não sei por que Será que eles vão me ver? Estão virando Vamos com calma Acho que eu buguei o jogo Não Vamos usar o amiguinho Quem está vendo? Quem está vendo? Cadê? Quem? Não está aparecendo uma Ah, é que eu estou A referência é o meu carinho O Ray Cannon São dois Beleza Beleza Ah, tinha até esquecido que eu estou Nessa área aqui Não tem um barco? Não tem Pô, a polícia teria que estar aqui, né? Beleza É que teria que ter o helicóptero, né? Eu buguei mesmo o bagulho Sei lá, talvez não Finalmente Parece que em Chicago tem alguns com seu nome, mas só um trabalha para a pluma Ótimo Obrigado por aparecer no seu bar favorito, amigo Você está facilitando bastante Ah, eu fugi já Acabou a missão? É A bad medicine Ah, só falta uma missão Vamos fazer essa missão, eu vou dar uma parada Ok Mobilidades Cadê o helicóptero? Aqui, ó Tem já É, isso aqui eu nem preciso, né? Vamos fazer isso aqui mesmo Tô nesse preciso Tô nesse preciso Vambora Então é isso, vocês gostaram do vídeo? Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adicione os favoritos Se você quiser mais vídeos como esse de Watch Dogs Inscreva-se no canal Pra você receber todos os meus vídeos no seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail E por último, me segue no twitter Arroba-branderline-espectro Pra saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu, falou Tchau